Como é que você faz para desativar o navegador Microsoft Edge? Porque não tem como desinstalar. E aí, galerinha do canal Ita Vídeo, tudo bem com você? Eu espero que sim, tá certo? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Ita Vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se agora e deixe também aquele like, porque ajuda demais. Muito bem, muitas pessoas não gostam de usar o navegador Microsoft Edge da Microsoft. Não sei porquê, até porque ele não consome muita memória RAM. Então a galera gosta mais de usar o queridinho Google Chrome, que consome muita memória RAM. Enfim, então tem muitas pessoas que tentam desinstalar o Microsoft Edge de qualquer maneira. Mas não tem como, porque ele é um programa nativo da Microsoft. Não tem como você desinstalar ele. O que você pode fazer é desativar ele. Aí tem como, e é isso que eu vou te ensinar. Muito bem, pra você desativar o Microsoft Edge é muito fácil. Porque se você vir aqui no painel de controle e tentar desinstalar ele, você não vai conseguir. Vem aqui, desinstalar um programa, cadê ele? Tá aqui, o Microsoft Edge. Clica com o botão direito, não tem como você desinstalar. Outros programas até você consegue. O Brave, desinstalar. O Microsoft Edge você não consegue. É um programa padrão dele, da Microsoft. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui nesse site, eu vou deixar na descrição, tá certo? Aí você vai baixar esse programa aqui, ó. Não se preocupe, porque ele é muito leve, não é pesado, não tem vírus, é super seguro. Aí você vem até aqui e clica aqui, ó, Download. Ele vai começar aqui, ó. Vamos aqui na pasta de arquivos. Download, está aqui ele aqui, ó. Clique com o botão direito e Extrair aqui. Lembrando que você tem que ter o WinRata, certo? É, está aqui, ó. Extrair aqui. Está aquele aqui, ó. Bom, aqui tem dois arquivos. Você pode clicar em um dos dois que vai funcionar, tá certo? Se não funcionar o primeiro, você vai no segundo, tá certo? Mas é certo que vai dar certo. Eu vou clicar aqui nesse segundo. Ele é executável, tá bom? Ó, o que é que você vai fazer? Você vai clicar em Block. Traduzindo, bloquear. Pronto, ó. Eu vou clicar aqui. Ele não vai abrir. Ele não está desinstalado. Ele está só desativado, tá certo? Ó, não vai abrir. Aí se você quiser fechar a janela, não tem problema, ó. Ele não vai abrir de jeito nenhum. Ah, eu quero ativar. Como é que eu faço? Basta você clicar novamente aqui. E vem em Block. Pronto, agora ele está desbloqueado. Eu vou clicar aqui para abrir. Está aquele aqui, ó. Funcionando normalmente, tá certo? Então, está aí. Se você não gosta do navegador Microsoft Edge, não gosta, não usa, esse vídeo aqui vai ajudar você. Porque tem muita gente que pensa, ah, eu não sei o que esse programa está fazendo aqui. Porque eu não uso. Eu só quero usar o Google Chrome ou o Brave. Enfim, é opcional esse vídeo, tá certo? Se você não gosta do Edge, você vai fazer esse processo, tá certo? E aí, viram só como é muito fácil? Em um clique, dois cliques, você desativa e ativa novamente o Microsoft Edge. Então, é aquela coisa, muita gente gosta de usar o Google Chrome. Tem muitos memes nas redes sociais que o Google Chrome consome muita memória RAM. E de fato, realmente consome mesmo. Mas para aquela galera que tem um PC parrudo, né? Um baita processador com muita memória RAM. Não tem nenhum problema usar o Google Chrome, né? Então, é isso, galerinha. Espero você no próximo vídeo aqui no canal ItaVide, tá certo? Um forte abraço e até lá.